www.canoatan.com Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Hoje é noite de milagres Hoje é noite de cura Hoje é noite de libertação Hoje é noite de transformação Hoje é noite de salvação Não é meu amigo Carrijão? Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno Demais Me dá Tua paz Há um tempo Pra te seguir Entra na minha casa 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 Música Senhor Jesus Essa noite Eu já falei posse